Para você que tem um Chevrolet Astra e o seu ar simplesmente parou de funcionar, o seu ar condicionado Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma possível causa desse problema que está acontecendo no seu carro, tá? Ficou interessado, quer saber mais? Sai que você vai entender, cara, roda a vinheta Fala seus oito, tudo beleza? Aqui quem está falando é Thiago Franca, estamos começando mais um carro vlog Estou aqui, Chevrolet Astra, um probleminha no meu ar condicionado, já tive problemas no meu ar condicionado Inclusive tem um vídeo aí no canal mostrando, que teve que fazer o reparo ali do bocal de onde vai a carga do ar condicionado Efetuou a carga do gás, consegui rodar aí por alguns meses, mas assim, ele voltou a deixar de funcionar, tá? Eu trouxe aqui novamente na Polar ar condicionado em Indaiatuba, eles já deram uma analisada Eu trouxe aqui na verdade ontem, estou aqui de novo no dia seguinte, para gravar para vocês Eles me explicaram que tem um problema ali na mangueira do ar condicionado do Astra Que é muito, não vou dizer muito, né? Mas é relativamente comum ele dar problema e vazar por aquela mangueira É uma mangueira de corpo de alumínio, tem uma parte ali de borracha, vou me corrigir em vídeo se eu estiver errado Mas eu vou mostrar para vocês agora o que acontece, né? Qual que é a solução, possível solução, quais são as possíveis soluções E o que tem que ser feito para que o seu ar condicionado volte a funcionar Eu vou ali na frente do carro e já vou mostrar para vocês o que aconteceu com o meu carro E o que pode estar acontecendo com o seu também, vai vendo Muito bem, já estou aqui na frente do carro, me desculpe os ruídos externos, né? Essa aqui é a mangueira em questão, tá? Que me explicaram que aparentemente está vazando naquela mufla ali, tá? Foi feita a carga bonitinha, eu consegui rodar E com o tempo eu percebi que o ar estava enfraquecendo O que estava acontecendo? Estava vazando a carga do gás por essa mangueira Eu não vou dizer exatamente onde está ocorrendo o vazamento, tá? Mas eles vão ver direitinho onde está acontecendo Eles vão efetuar, vamos dizer assim, um contorno nele Porque a possível solução poderia ser trocar toda a mangueira e sair uma notinha aí, né? Ou eles fazerem meio que um contorno, né? Eles vão prensar uma nova mangueira onde está ocorrendo vazamento Eu não vou explicar muitos detalhes porque posteriormente, depois eu vou pedir ajuda do profissional Para ele explicar o que ele fez e o que acontece quando esse vazamento ocorre, tá? Olha, eu estava para ir embora, o cara chegou aqui e já me mostrou já Ele tirou a mangueira que estava aqui, ó, que nem eu mostrei para vocês no vídeo aí Tirou aqui por debaixo e tal, rapidão O cara tem habilidade, né? Olha, ele está me mostrando, ó Esse aqui é a mufla que eu falei, né? É a mufla que eles me falaram ontem E vaza aqui por causa desse cara aqui Se você prestar atenção, ó Bem aqui Está esse líquido meio verde e tal Esse aqui é o? Óleo do ar-condicionado É o óleo do ar-condicionado Se estiver acontecendo isso aqui, já está com problema o sistema de ar-condicionado E não tem como fazer solda aqui Porque por dentro dela tem um anel de vedação Aí derrete o anel Notificou isso aqui Óleo verde, já pode ver que tem que já dar uma olhada no... Nessas mangueiras do ar-condicionado Aí, ó Cerrou aqui Vai cerrar onde agora? Aqui agora Vai cerrar ali Vai cerrar agora aí, ó E aí toda essa parte aqui, ó Ali onde estava ocorrendo vazamento Vai ser onde vocês vão fazer meio que o contorno, né? Isso Para não ter perigo de vazar onde o bolso falou aqui Só que agora o que a gente faz? Essa parte aqui a gente cortou da outra, ó A gente faz essa parte toda de borracha Tira esse cilindro aqui Então faz a parte toda de borracha Aí essa... Uma parte dessa daqui Vai ser no lugar dessa daqui que você arrancou, né? Isso Olha lá, onde ele tinha cortado, ó Colocaram a pontinha O cara já deu uma fixada nela, já Belezinha Para você que está assistindo esse vídeo Falando um pouquinho sobre Chevrolet Astra Dá uma passadinha lá no canal do L2 Acara Vou deixar o link aí na descrição do vídeo Falando sobre o canal do cara Que ele também tem um Chevrolet Astra E vocês podem vir a gostar dos vídeos dele, tá? Continue o vídeo Só de um pouquinho de força Encaixou Agora vamos ver a posição Pra deixar mal o mesmo jeito, né? Position Vai prensar agora, hein? Gordei a... Prensa hidráulica Sem muita força Próximo Próximo Peri-peri Colocou aqui Encaixou ali Agora com a mangueira no lugar Vou meter a carguinha do gás E já já fica bala Chique O que aquele numerozinho ali significa? Quantidade O carro faz 700 gramas 700 gramas de ar? Pô, ar pra caramba, né? Agora tá cá gelando Tio Qual é que é? Já tá gelando aqui Meu, esse carro você trocou o filtro dele já? Acho que não O filtro de pólen? Não, acho que não Tá bem preso a ventilação É, põe também Deixa ligado um pouco Foi, já? Já era Tá aí, ó O Almir falou Ah, tá prendendo meio que o ar, né? Tal Eu sei que eu peguei o carro Não troquei, mas Caraca, bicho Será que alguma vez Foi trocado isso aqui na vida? Sei lá, né? Aí, ó Filtrinho novo Filtrinho antigo Aí, ó O Almir já tá fechando a parada já Filtrinho trocado Colocou um cheirinho ali Pensa Bicho é rápido Tá doido? É aquele negócio Que ele até tava me falando Mas não saiu no vídeo, né? Todo esse trampo que ele faz Você assiste no vídeo aí Dá, o quê? Oito minutinhos Mas os caras levam um tempo Pra fazer isso, cara Se não quer brincadeira Fala aí, Almir Tem gente que ainda Me clama de fogada Então Estamos folgados, né? Isso aqui é um negócio bem feito Que é de graça ainda Tá doido? Isso aí Testado Feito? Show de bola Tô aqui de volta Só pra finalizar o conteúdo Tava indo embora Acabei me esquecendo Parei aqui rapidinho Numa vaga Inclusive tava fazendo um barulheiro ali Tô aqui Tô aqui só pra mostrar pra vocês De mostrar, né? Vocês não vão sentir Mas ó A arzinha tá filé Tá? O cara fez o trampo Na mangueira Ele também Fez a carga do gás Eu mostrei pra vocês em vídeo E acabou também trocando O filtro da cabine Então muito obrigado ao Almir Tô deixando meu muitíssimo obrigado em vídeo E eu espero que Caso vocês sejam aqui da Redondeza Em Deatuba Região Se você estiver precisando Levar o seu ar-condicionado Pra fazer alguma manutenção Carga Ou alguma coisa do tipo Traga aí na Polar Vou deixar o endereço aí da Polar Na descrição do vídeo E eu espero que vocês tenham curtido, tá? Essa foi a solução do meu problema, tá? Seu problema pode ser diferente Pode ser parecido Então fica de olho Que pode ser vazamento aí Na mangueira do ar-condicionado Enquanto o dia de hoje era esse Gostaria de agradecer muito Você por ter assistido até aqui Deixa seu like Deixe seu comentário Participe da maneira que você puder E continue seguindo o canal francamente, valeu? Fica a ver nessa Valeu, um abraço E tchau, moleque Mais um problema resolvido pra conta Falou